A DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Januária, cumpriu na sexta-feira, no distrito de Riacho da Cruz, o mandado de prisão preventiva contra um idoso de 67 anos. A delegada da Polícia Civil, Nancy Gonçalves Lima, diz que representou contra o investigado após denúncias de crime de estupro de vulnerável. Foi dia 20 de novembro, chegou uma denúncia, a mãe trouxe, na verdade, a denúncia de que esse senhor, um idoso, teria abusado sexualmente da filha dela menor, de 9 anos de idade. E aí, nós instauramos inquérito e no mesmo dia procedemos ao pedido da preventiva, porque ele era uma pessoa vizinha da família, que tinha um acesso livre às crianças e a prisão dele se mostra muito importante para evitar a reiteração, como a casa, o quintal, ao que parece, era um quintal que ele tinha acesso direto ao quintal da casa da vítima. Então, nós decidimos por representar pela preventiva, justamente para evitar uma reincidência. Segundo a autoridade policial, a irmã mais nova da vítima dizia que o idoso atraía as meninas para a sua casa e oferecia lanches e até dinheiro. Nesse tipo de casa é muito comum eles oferecerem lanche, dinheiro e era o que ele fazia. Ele oferecia biscoito e até mesmo dinheiro para que a vítima ficasse calada e para atraí-la até a casa dele. O inquérito ainda não foi concluído, informa a doutora Nancy, mas está bem adiantado para ser entregue à justiça. A gente ainda não concluiu, ainda falta ouvir, inclusive, o investigado, falta ainda uma perícia, mas está quase pronto para relatar, nesses casos, a pena máxima de 15 anos. Quando se trata de vulneráveis, não é necessário que tenha havido, de fato, conjução carnal, qualquer ato que seja feito um toque, como você disse, já caracteriza o estupro. Um beijo. Então, assim, quando se trata de vulnerável, é muito mais rígido a legislação. A delegada destaca a importância da denúncia. E para os pais, para os familiares que perceberam a mudança de comportamento muito abrupta, muitas crianças passam a se fechar, ficam, assim, muito caladas, são situações que devem ser apuradas, que a família deve chegar junto e conversar para tentar saber o máximo do que aconteceu, porque essas crianças, elas ficam, inclusive, se sentindo culpadas. Mas, como a maioria das vítimas de crime sexual, elas se sentem culpadas e aí elas se fecham. Então, é muito importante a família, a escola é muito importante nesse sentido. E que procuram os órgãos de proteção, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar. Qualquer deles é fundamental. É que triste, né, levar o conhecimento dessa notícia tão triste, mas é importante a denúncia. E qualquer ação, qualquer desconfiança, procure a delegacia especializada. Ela fica na Avenida São Francisco, aqui em Januário. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Vamos proteger, sim, sempre as nossas crianças.